Sua Pente Sua Pente É Hora do Duelo Eu já trouxe pro canal Dois vídeos sobre censuras em Yu-Ki-Oh O primeiro no anime e o segundo Nas cartas censuradas Um ano já se passou desde a criação Desses vídeos e desde então Sempre recebo mensagens pedindo uma parte 2 E pois é, vocês venceram Neste vídeo eu pretendo mostrar pra vocês Mais algumas cartas censuradas em Yu-Gi-Oh Então, bora lá Ancient Gear Cannon Já começando o vídeo com uma das censuras mais toscas Que eu já vi em uma carta de Yu-Gi-Oh Na versão original existe uma máquina de guerra Com canhões acoplados e etc E na versão censurada Mantiveram os canhões, só que deixaram eles cheios De luzinha pra sei lá Simbolizar um tiro de laser, um natal E não simbolizar uma bala de canhão Que é o que deveria ser O motivo da censura foi Os canhões estavam realistas demais Puta que pariu, véi Ancient Gear Castle A mesma coisa que no Gear Cannon As armas do castelo foram também modificadas Na versão censurada Por super canhões de laser do Max Steel Tá de sacanagem A Deal with Dark Ruler Nessa carta, a criatura ao fundo possui dois chifres Na versão original Na censurada foi substituído por Bolinhas Uma censura bem parecida com Dark Ruler Ages Citada no primeiro vídeo de cartas censuradas Aqua Mirror Cycle A censura nessa carta é completamente sem sentido Na carta original, a garota ao chão Está com uma expressão de horror ou pânico E na censurada, ela está bem calma A carta censurada ainda é mais bizarra Já que parece que é um leito de morte Fora que existem duzentos de Guaraná Com rolha de cartas Onde personagens fazem cara de pânico Pra que censura essa, véi? GenX Army Essa carta teve uma censura nada tosca É bem normal Porque se você quiser evitar Que uma arma que lança foguetes funcione Você coloca durex nela Omito Green Capa A carta não mudou muito Tirando o fato de que colocaram um calção Na versão censurada Mas essa aí até que ficou legal, viu? Porque também não dava pra ficar muito tempo Olhando pra essa cinturinha, né? Absorbing Kid From The Sky A censura nesta carta Também é um tanto quanto tosca Já que censuraram a auréola do personagem Pra excluir a ideia de que ele fosse um anjo Mas esqueceram um pequeno detalhe Deixaram as asas! Light Wave Turning Assim como a carta anterior Tiraram as auréolas do pobre bichinho Coitado, cara Olha a cara dele Ele amava essa auréola Pra que fazia isso com um coitadinho? What Cancel Essa teve uma das artes mais toscas Que eu já vi em uma censura Na carta original Uma criatura está recebendo um choque E na censurada tem um X com um raio aleatório A arte censurada é tão tosca Que até um desenho que eu posso fazer O motivo da censura foi Influencia materiais elétricos Porque faz bastante sentido Eu mesmo depois de ver essa carta Eu estou tomando um banho com água fria E metendo meu tendo na tomada Water Magician Foi tirada a cruz na roupa Na versão censurada Provavelmente pra não fazer Nenhuma menção à religião Abe's Sphere Essa é meio bizarra Mas ainda assim Não vale a censura Na carta original Existe uma garota Sendo afogada E sufocada Dentro de uma bolha de água E na censurada Ela ainda está lá Mas tiraram aquela afeição De estar sendo sufocada Que ela estava De qualquer forma Eu ainda acho tosco Já que ela parece Ainda estar morrendo afogada O Espanador de Penas Da Arpia Uma carta muito famosa Mas uma censura Que é difícil de engolir Simplesmente porque A desculpa foi A versão original O Espanador Parecia uma criatura viva E qual a bosta De problema tem nisso Arpichanneler Ou a Arpia Catalizadora Agora véi Agora a tristeza Nas cartas censuradas Ao estilo Tô tapando a tua teta Começa Na versão censurada Taparam os ombros Colocaram um short Bem maior E cobriram o resto todo O motivo da censura foi Ela está atraente demais Ou seja Americanos não curtem Mulheres atraentes Só gostam de mulheres Acima de 70 anos Com teta no umbigo Bigode E pelo no sovaco Ai ai Bora pra próxima vai Arpia Dancer O mesmo motivo anterior Na carta original A personagem está só de biquíni E na censurada Vestiram ela completamente Não cara Sério Eu não sei pra que fazer isso Tirar o biquíni De uma mulher Sendo que praticamente Todas as crianças Vão pra praia No verão E lá é cheio disso Véi Uma carta muito conhecida A lei de arpia 1 De novo A mesma censura Colocada na roupa Dela toda Americanos Parem Sério Por favor Véi Eu nem preciso comentar Com um cara Com um cara atrás dele É muito mais importante É muito mais importante Se você tiver gostado Se você tiver se divertido Eu espero contar Com o seu gostei Ele é muito mais Muito importante A nossa primeira parte De censuras em cartas De Yu-Gi-Oh Pegou 20 mil gostei Sensacional Absurdamente incrível Eu agradeço de coração A todos vocês Muito obrigado mesmo E espero contar também Com a sua avaliação positiva Nessa segunda parte Pra quem sabe no futuro Nós temos a terceira Quarta Quinta Sexta parte E isso acaba virando Uma série Então fiquem à vontade Pra deixar seus comentários Eu espero contar Com o seu gostei Que ele é muito importante Mesmo Me sigam no Twitter Se quiser no Heitor Underline Games E é isso meu povo Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comentado Sua vez É hora Do duelo Tch, 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 tch Tch, 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 tch Legenda Adriana Zanotto